Paz do Senhor, muito bom dia! Sejam bem-vindos ao Momento Devocional aqui do canal Vida Abundante. Nós estamos ao longo deste mês fazendo os nossos devocionais, as nossas reflexões com base no livro de Provérbios. E hoje nós vamos fazer Provérbios 18. E Provérbios 18, eu quero dar enfoque no versículo 13. Esse versículo, ele é como um farol que nos guia através dos mares tumultuados da comunicação humana. Hoje nós vamos conversar sobre isso, a forma de nos comunicarmos. Como nós perdemos tantas coisas boas por não sabermos nos comunicar da forma eficiente. Vamos explorar os ensinamentos sobre a importância da escuta atenta e a prudência, antes de julgarmos as situações, as pessoas. Provérbios 18, versículos 3, nos ensina o seguinte. Quem responde antes de ouvir, comete estultícia. Ou seja, é estultícia aqui no sentido de insensatez. E essa insensatez é para a vergonha da pessoa que respondeu antes de ouvir. Sabe, existe um negócio chamado escuta atenta. O que é escuta atenta? A escuta atenta é quando você se coloca diante de uma pessoa. E a pessoa está falando com você. E você procura escutar com paciência o que a pessoa está falando para depois você dizer alguma coisa. Não sei se você já conversou com alguém. Eu às vezes me policio muito. Porque às vezes a pessoa está falando, eu já tento entrar falando em cima do que a pessoa está falando. Mas muitas vezes o que as pessoas querem é simplesmente falar. E elas desabafam ao falar e você então entende melhor ao ouvir desta forma atenta. E ouvir, praticar a escuta atenta, que é uma ferramenta dos coaches, por exemplo. É você ouvir a pessoa atentamente. É você manter o seu celular no silencioso. Não olhar para ele. Não se distrair com as coisas ao seu lado. Mas você dar atenção para a pessoa que está falando com você. Isso pode ser aplicado para você que é cônjuge, para os casais. Às vezes o marido, a esposa quer falar e o outro não tem paciência para ouvir. E isso é terrível. Então, em um mundo onde as pessoas são rápidas e emitem respostas rápidas. E às vezes são valorizadas por isso. Esse versículo nos lembra de parar e realmente ouvir. Você tem ouvido o seu filho atentamente? Você tem ouvido o seu marido atentamente, meu irmão? Meu irmão, você tem ouvido a sua esposa atentamente? Quando a gente não ouve atentamente, acontece que nós vamos falar aqui no versículo 2. No tópico 2. Nós acabamos julgando de uma forma precipitada. E às vezes simplesmente pelo fato de não ouvir direito, a gente julga. E nós temos que tomar cuidado com os julgamentos precipitados. Na verdade, nós não devemos julgar. Quem julga é Deus. É Deus que conhece tudo. É Deus que sabe tudo. E a gente tem que tomar muito cuidado. Porque essa imprudência, essa ignorância, essa insensatez mencionada aqui nesse versículo 13. Pode ser vista como um julgamento rápido e imprudente que vem do responder sem ouvir atentamente. Ou seja, a comunicação de hoje em dia, isso é fundamental. E esse também é um assunto espiritual. Porque às vezes Deus quer se comunicar com a gente e a gente não consegue ouvir Deus. Nós não praticamos uma escuta atenta. Nós não ouvimos o texto bíblico. Nós não ouvimos direito a pregação do pastor, porque a gente está mexendo no celular. Nós não ouvimos direito. E isso é horrível. Então nós temos que ouvir, 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 ouvir. E provérbio 18.3 nos oferece essas lições preciosas para a vida diária. A importância de ouvir atentamente e a prudência antes de julgar. Adotar a prática de ouvir antes de responder e ponderar antes de julgar pode nos ajudar a evitar maus entendidos e a construir melhores relacionamentos em todos os aspectos da vida. Senhor, em nome de Jesus, ensina-nos a ouvir. E queremos ouvir o Senhor em primeiro lugar. E também depois o nosso próximo, o nosso semelhante. Em nome de Jesus, nós te pedimos isso agora. Nos ajude, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.